Tem um vídeo que chegou pra gente de um passageiro, olha o que ele consegue filmar. Parece que tem uma fumaça, tá vendo? Logo depois do acidente, isso é instantes depois do choque, você vê correria, Silvana. Logo depois da batida, todo mundo olhando, esse daí é o pessoal que tá numa outra composição, se a gente puder botar novamente. Vamos tentar rever aquela imagem, porque olha, mostra o momento de tensão ali na estação com correria, com as pessoas, tem como repetir a imagem? Vamos voltar a imagem lá. Olha aí, olha aí, Silvana. Então, isso daí tá sendo filmado de um outro trem, tá vendo? É uma pessoa que tá dentro de um outro trem, que mostra o desespero das pessoas na hora do corre-corre, depois da batida, olha só, todo mundo dentro dessa outra composição, olhando, né, o drama, o pessoal ali tentando sair, e muita gente ainda sem entender o que aconteceu, muita fumaça também. A gente reforça, a Supervia no primeiro momento disse que não tinha ninguém machucado, mas já confirma sim que os bombeiros estão ali num trabalho de buscas, né? Pois é, o que a Supervia tá dizendo agora, Silvana, é que ela não tem certeza se há vítimas. Então, assim, juntando essa informação com o que a gente tá vendo ao vivo agora, depois dessa imagem aí que foi mandada pelo telespectador, você vê ali, olha a quantidade de gente, Silvana, que tinha ali na estação, mais uma vez, imagens enviadas pro telespectador que tava num outro trem, né, na outra linha do lado. Tchau.